Gente, olha que bonito, o mundo visto de cima. É, a gente consegue ver os lagos, os mares, os rios, os córregos, os lugarejos, as grandes cidades. Tudo de uma forma tão pequena, mas a noção aqui de cima é que é tudo muito grandioso, muito lindo. Já já a gente chega em Adjababa, Etióquia. Essa conexão é muito linda e importante, porque quem imaginava que um dia eu iria colocar os meus pés caminhantes e peregrinos na África. Os sonhos são assim, eles são incríveis, eles são mágicos e eles são muito maiores do que a gente pode ver. Daqui a pouquinho a gente vai fazer essa primeira conexão maravilhosa na Etiópia. O mundo é nosso, nós somos do mundo. Ah, que vida linda, que vida linda! Nós estamos chegando agora à noite, mais ou menos umas 19 horas e 50 minutos na Etiópia. Fica na África, olha! E a gente tá chegando aqui em Adjababa. Muito bonito, gente. Tem bastante coisa pra olhar o infinito. Juntou de... Olha lá! Ai, que coisa linda! Maravilha! Uma excelente viagem. Meus amigos, lindos e maravilhosos, margem online. Eu tava ansiosa pra gente começar a fazer todas essas gravações. Ontem eu saí de Barulhos, no dia 18, saí do aeroporto de Barulhos, em São Paulo. Era mais ou menos... Eu cheguei mais ou menos umas 21 horas no aeroporto. Fiquei aqui, cheguei, saí de lá uma e quase duas horas da manhã. Passei esse dia de... Esse dia 19 viajando, né? De avião. Uma delícia de viagem. Viajei pela Etiópia. Num avião muito gostoso, muita comida gostosa, vinho, café com leite, peixe, chocolate. Gente, foi uma delícia de viagem. E agora eu cheguei aqui na África... Oh! Na Etiópia! E eu estou numa conexão. Vou esperar. Agora são mais ou menos umas oito e tanto da noite. Não sei quando. Vinte horas e tantos minutos. Não sei. Mas eu vou ficar aqui as minhas noites, esse dia 19. Depois eu vou pra Roma. E lá em Roma a gente vai começar a nossa grande aventura. É... É um passeio, né? Passeios incríveis. Quando eu chegar em Roma, o primeiro lugar que eu vou é em Pisa. Pra gente não virar a torre de Pisa. A torre porta de Pisa. Então eu quero muito que vocês acompanhem o projeto. Uma boneca pela Tanta Mariana. Na verdade, serão muitas regiões, muitas cidades. Muitas aventuras lindas. Eu estou muito feliz, eu estou muito animada. Eu estou encantada. Olha aqui a aeroporto. Muito aqui na África. Então eu estou na África. Espero que eu encontre os leões, os tigres, a girafa. Eu estou na África. Eu estou no aeroporto, eu não posso sair. Mas é uma honra a Adriana Galo na África. Eu sou honrada, privilegiada, presenteada. O pessoal do Brasil online, continue acompanhando. Porque nós vamos ter, a partir de amanhã, uns passeios incríveis. E eu vou fazer o melhor, o meu melhor, para vocês. Obrigada aos meus apoiadores. Segue abaixo aí. Todo mundo que está junto com ele. Está linda, 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 linda maravilhosa. Eu estou na Etiópia. Eu estou na Etiópia. Eu estou na África, eu estou na Etiópia. Eu estou na Etiópia.